Bem, o caso aqui é um tanto quanto estranho. O acusado Lorival Noleto da Silva, ele teria agredido a vítima Sebastião Rodrigues Carvalho. O nosso tenente Wellington vai explicar pra gente o que aconteceu ali nas proximidades da cidade da Barra doa. Segundo as guarnições que se encontram aqui agora, estava de patrulhamento naquela cidade, quando se deparou com lá uma testemunha, que imediato solicitou ali os militares que fossem até a residência onde se encontravou o autor. E quando chegou lá, se deparou com a situação, da seguinte situação. O autor estava de posse de uma arma branca e desferiu vários golpes, segundo ele, que é o padrasto. Estava discutindo com a sua mãe, então imediato também foi encaminhado a vítima, a regional, aqui ao Hospital Regional de Araguaína. E o autor se encontra agora, que depende do plantão, onde serão feitos todos os procedimentos legais. Ok, agora essa história assim de família realmente é complicado e já aconteceu várias tragédias. Qual é a recomendação da polícia militar, ou tenente, em relação a esse convívio familiar? O nosso papel, legalmente falando, nessas situações, neste caso aqui, conduzia o autor, que desferiu vários golpes ali de facão, e uma conversa, um diálogo com a família, com várias outras situações também que fomos. Às vezes, a própria vítima, ela se está de família, ela não quer representar, ela não quer vir a DP de plantão. Então, eu sempre tenho orientado as guarnições para se resguardar, faço a ocorrência, e não mais tentar conduzir a situação para que não chegue a esse ponto. Mas, se chegar, vamos ter que tratar de forma legal. O que ocorreu com o Lorival, uma situação, vamos dizer, embaraçosa. Eu não considero que houve crime, eu acredito que o Lorival cometeu um ato, evidentemente, em legítima defesa, estava sua mãe sendo agredida, e eu acredito que o juiz ou a própria delegada, quando dá autuação, vai de aferir que há uma excludente de ilicitude, e essa excludente de ilicitude é muito clara, ele só foi defender a legítima defesa de outro. Então, ele fez um ato que qualquer ser humano faria de livre e espontânea vontade, porque defender a outra é lícito. E há no Código Penal que isso é lícito, defender a outra. A legítima defesa é algo que exclui o ilícito do crime. Logicamente, a vítima tentou revidar de todas as formas, e só não veio a óbito, evidentemente, porque as agressões não foram tantas, elas assim, ele não houve a intenção de matar, houve a intenção simplesmente de defender a própria mãe. Bem, Jerônimo, agora nós estamos aqui de frente ao Hospital Regional, e o Sebastião Rodrigues Carvalho, padrasto do Lourival, está todo cortado, retalhado de faca, aliás, de facão, né, porque é um facão, colinha, é um colinho. Mas, segundo o pessoal da... os médicos, né, a junta médica, segundo a junta médica, ele não corre risco de morte. Embora os cortes sejam vários, todos retalhados. É o que dá essa confusão de querer bater na mãe do Lourival. Então, o pessoal de cá já está sabendo. Não trisca na mãe do Lourival, senão o facão come. Com imagens de Wesley Lopes, Daniel Evangelista, para o Canal do Povo, aqui o Povo Fala. E aí E aí E aí Obrigado.